Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Considerada uma das inovações mais significativas do começo do século XX, a decisão do Serviço Postal dos Estados Unidos, o SPS, de começar a enviar encomendas e pacotes maiores que 4 libras, 1,8 quilo, impulsionou o alcance das empresas de mala direta para a comunidade rurais da América, com um grande incremento nas vendas. Como acontece com qualquer novo serviço, logo os usuários começaram a testar os limites e as possibilidades da novidade. Segundo as Mitisonian Magazine, alguns pais mais modernos resolveram aproveitar o preço do serviço para expedir seus filhos pequenos via postal. Fonte? National Postal Museum Barra Reprodução As crianças despachadas Um caso real dessa prática ocorreu em Ohio, quando o casal Jesse e Matilda Beagli resolveram enviar seu filho, James, de oito meses para a casa da avó, a alguns quilômetros de distância, pagando apenas 15 centavos pelos serviços. Em caso de extravio ou perda do bebê, os pais recebiam o seguro de 50 dólares. Outra história, registrada na mídia, foi dos pais de uma menina que utilizaram de forma efetiva os serviços do correio, como courier para sua filha Charlotte e Maipierstorff. Em 1914, a garotinha de quatro anos foi despachada de trem de Idal para a casa dos avós. Como a prima da mãe da menina trabalhava no correio ferroviário, ela acompanhou a remessa. Como já naquele tempo existiam as facneus, espalharam o boato de que a menina de Idal havia sido enviada pagando a tarifa de frango, mas isso não é verdade, pois a referida tarifa só começou a ser usada em 1918. Porém, é verdade que a menina tinha selos colados nela, em seu casaco. O fim do serviço Charlotte Maipierstorff. Fonte. National Postal Museum Barra Reprodução. Embora essas histórias sejam reais, é preciso entender o contexto na qual elas ocorriam, geralmente em áreas rurais, custais, vistas por todos como extremamente confiáveis. De qualquer maneira, antes que o número desse tipo de sedex de bebês completasse uma dezena, até sete crianças foram enviadas, o Correio dos Estados Unidos da América fez uma recomendação às transportadoras para que não acertassem crianças, e a prática logo caiu em desuso. Você gostou deste vídeo? Então comente na sessão de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.